Fala galera, eu sou o Henrique, esse aqui é o Garage em Turã e hoje eu vou falar um pouco sobre ela ali ó no fundo não sei se vocês estão vendo é a Harley Davidson Fat Bob 2020 na verdade vocês já viram essa moto aqui no canal mas hoje eu vou falar pra vocês o que é, como é ter uma Harley aqui no Brasil se é legal, se vale a pena ir lá no trânsito eu vou mostrar alguns acessórios que eu já coloquei nela mas se você aí curte uma moto custom ou gosta desse mundo das motocicletas segura aí, você tá no Garage em Turã Bom galera, vocês já viram várias vezes essa moto aqui no canal essa aqui é a minha Fat Bob 2020 é uma moto que eu sou extremamente apaixonado eu sou um cara que eu sempre gostei das custom mas essa foi minha primeira custom e ela nem é tão custom assim né vocês estão vendo que a Fat Bob é totalmente diferente hoje eu não tô aqui pra falar sobre especificações técnicas da moto quero falar pra vocês mais sobre minha experiência de ter uma custom principalmente uma Harley aqui no Brasil vocês sabem que eu tenho a scooter que é a minha moto do dia a dia mas não quer dizer que eu não use essa moto pro dia a dia certo? essa daqui tem a vantagem cara, do baú e você vai pra qualquer lugar aí perto meu e coloca as coisas dentro do baú vai na padaria, mercado e tal a Harley já é diferente eu não consigo andar com a Harley sem tá todo emperequetado meu calçadinhas principalmente pro seguinte isso aqui bicho, esquenta pra caramba eu sou nanico toda vez eu queimo a perna nesse escapamento então eu tenho que tá com uma calçadinha porque ela esquenta cara ela esquenta mas por que que eu tenho resolvi ter uma custom e qual é que é? como eu falei pra vocês eu sempre gostei de custom e minha paixão pelas customs começou lá atrás cara quando eu vi o Exterminador do Futuro 2 não sei se você lembra da cena icônica do Schwarzenegger com uma Fat Boy e eu sempre gostei muito dos estilos da custom do estilo das motos custom principalmente da Harley cara que sempre veio com essa raiz né cara a Fat Boy é uma moto que é um ícone né pra Harley a Harley hoje ela tem mudado um pouco de filosofia ela tem trazido e vocês vão acompanhar também aqui no canal várias motos né diferentes cara que não são muito custom você tem a Pan American que é uma Trail você tem agora a Sportster S que é uma moto que ela ó é uma Naked né então a Harley ela tá mudando um pouco a filosofia dela de consumidor também a estratégia dela e eu acho super certo eu sou um desses caras que eu queria uma coisa mais moderna essa moto quando ela veio pra cá quando ela foi lançada o pessoal virou muito nariz porque é a primeira moto da Harley que você vê com esse farol aqui diferentão teve muita gente que falou que essa moto era a moto do apocalipse zumbi até porque quando lançou a moto que veio no lançamento que tinha um tanque preto fosco mas era a coisa mais linda bom por que que eu comprei essa moto? sempre tive Naked e minha última Naked foi uma MT-09 que era uma moto extremamente forte eu adorava aquela moto extremamente ágil e eu nunca achei as motos da Harley tão ágeis né principalmente pro dia a dia eu andei pra caramba em várias motos sempre gostei mas não achava que era meu momento ainda de ter uma moto dessa existem outras marcas aqui no Brasil que tem moto custom uma das motos que eu queria ver é a Kawasaki Vulcan 650 que é a Vulcan S que ela tem 650 cilindradas é uma moto extremamente simples de pilotar mas gostei mas eu queria uma Harley então eu segurei um pouco a onda eu até falo pra vocês o seguinte a Vulcan S pra você que acabou de tirar a carta é uma moto super tranquila de você pilotar essa aqui eu já não aconselho eu não aconselho você ter uma Harley desse porte existem Harleys menores tá cara se você pegar você pode pegar uma 883 que não tem mais em linha aí você consegue vários preços bons aí na internet Harley teve um problema porque teve um aumento de preço absurdo quando eu comprei essa Harley aqui eu peguei ainda antes do aumento de preço hoje tá inacessível tá um absurdo a gente tá falando de moto de entrada da Harley a moto mais barata mais de 100 pau cara então sei lá o Brasil é meio doido mas lá fora também não é tão barato tá mas o que me fez comprar essa moto em questão é essa Harley lá é um pouco mais alta né aqui ó é mais alta do que as outras e a posição de pilotagem dela é muito mais agressiva do que as outras motos da linha né da da Harley e ela tem uma performance muito mais parecida de Naked né você vê aqui ó o caster dela como que é então ela é muito mais fácil ela é muito mais agressiva eu consigo apontar essa moto e atacar pra onde eu quero é óbvio cara não dá pra comparar com uma Naked mas ela é muito mais perto de uma Naked do que as outras Harleys tá eu tenho um amigo meu vou até trazer pra vocês aqui que tem uma Fatboy usa no dia a dia mas cara todo dia a gente pegou um trânsito e não é qualquer lugar que você consegue parar não é qualquer lugar que você consegue virar certo bom desvantagem da Harley é o seguinte cara é uma moto extremamente pesada essa moto ela tem quase 350kg então não é qualquer lugar que você consegue manobrar principalmente se você tem a perna curta né acabei de falar pra vocês que eu queimo pra caramba a perna aqui pra manobrar a mesma coisa cara se você tá em alguma calçada aí que ela tem um desnível você tem que ter noção do que você tá fazendo mas é uma moto muito boa e ela tem uma vantagem não é visada cara quem tem moto custom hoje praticamente todos os modelos de custom tá galera dificilmente vai comprar uma peça em algum lugar que não seja de procedência então o mercado de de peça roubada pra esse tipo de moto é muito pequeno quais são as coisas que eu mudei aqui na minha Harley manopla de aceleração de acelerador esse aqui é o modelo da Curia Kim tá é um modelo de alumínio eu adoro isso aqui quando veio quando eu comprei a Harley ela veio com uma manopla muito fina de borracha que é a original e pra mim pra viagens mais longas essa manopla aqui ela é muito boa tá o que mais troquei a ponteira aqui coloquei essa ponteira da SS que é a Grand National cara tem um barulho fantástico tá é minha talvez cara eu tô analisando de trocar esse escape inteiro mas sei lá tô pensando ainda porque eu gosto demais desse Visu mas sei lá meu tem um escape aí que é o Short Shots da Wes Heinz que eu tô de olho e se eu for trocar eu vou trazer pra vocês aqui coloquei um CC Bar pra quando eu vou dar um rolê com garupa mas meu isso aqui é um tatame cara não dá isso aqui cara se você colocar um garupa aqui você não deve gostar do garupa porque isso aqui você sai com a bunda quadrada e coloquei também esse alforje lateral que eu não uso muito mas eu achei legal pela estética dele né acho que sei lá no meu no meu ver aqui compôs bastante a moto eu tenho também um alforje aqui quando eu vou fazer viagens mais longas é um alforje maior depois eu mostro pra vocês separado também e coloquei esse protetor de motor cara porque que eu coloquei esse protetor de motor porque é o seguinte derruba essa moto pra você ver qualquer pecinha daqui bicho que você der uma ralada uma amassada fica o olho da cara meu então não fique esteticamente tão top mas vamos lá continuando eu vou colocar a borracha aqui certo que vai ter esteticamente vai ficar como tá empoderado só de deixar aqui na garagem e olha que eu lavo essa moto pelo menos a cada 10 dias eu tô dando uma geral nela mas é isso pessoal isso aqui é a Fat Bob o que que eu tenho pra falar pra vocês com relação a uma moto custom tenham se você gosta do estilo tenha não é porque você gosta de um estilo que você não pode tentar outro também acabei de falar pra vocês eu sou apaixonado pela Fat Bob por custom sempre gostei mas eu adoro naked eu adoro naked cara saiu a CB1000 agora que eu tô louco aquela preta Jesus cara como aquele é legal e eu tô louco e eu vou ter um dia uma moto dessa de novo que eu curto minha paixão são as duas rodas não é o estilo de moto mas vale muito a pena uma moto custom hoje com relação a cara você tem muita moto de custo-benefício muito bom Harley hoje não é um custo-benefício Indian cara não tá mais no Brasil então é mais difícil pra você conseguir peças essas coisas a Harley ainda está não acredito que saia porque tem um público bem grande tanto que estão vindo com motos novas com o público diferente com naked com trail que também é um absurdo como tá caro essas motos novas da Harley principalmente essas de modelos diferentões belezinha é isso aí galerinha esse aqui é o Garajentura se você quer conteúdo como esse aqui curtam aqui o canal se inscrevam que a gente traz conteúdo pra vocês toda semana beleza é isso aí falou para vocês tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri